Fala gente, boa tarde, boa tarde senhor, feliz 2020, feliz 2020 a todos, auto repasso mais uma vez com muitas novidades aí para comprar o seu veículo, seja o seu carro, seja a sua moto, seu caminhão, isso, pode ser nacional, importado, novinho, velhinho, eles compram o seu carro, exatamente, além de ter a melhor avaliação da Baixada, que você que nos assiste já sabe que apaga melhor no seu carro, é aqui no auto repasso Baixada Santista. Olha o cara falando aí, presta atenção. Ainda, ainda, ainda dá tempo ainda, olha que loucura que eu vou falar, ainda dá tempo de você se livrar do IPVA do M20 ainda. Olha isso que legal. Eu ainda consigo comprar o seu carro, ainda consigo comprar o seu carro sem descontar o seu IPVA do M20. Ainda dá tempo, então corre para cá, não perca seu tempo correndo por aí, porque todo mundo já vai descontar o IPVA de você, vem para cá ainda que eu ainda garanto, vou comprar o seu carro ainda sem descontar o IPVA do M20. Sensacional. Ainda está no lugar certo ainda. Mas que não é assim, olha, ele compra carro de qualquer marca e modelo, se você está com o carro amassadinho, arranhadinho, está com um pontinho de ferrugem ali, foi vender para alguém ou para uma concessionária, aí de repente na hora da perícia apontou, deu um apontamento, uma restrição, aí eles desistiram da compra, calma, não fica desesperado não, auto repasso e vai comprar. Exatamente, é uma informação bem importante, né? O que o Davi falou, apontamento e imperícia. É verdade. Hoje, quando você vai vender o seu veículo, seja para mim, seja para uma loja, uma concessionária, ninguém compra mais carro sem perícia cautelar. Então é meio que obrigado a fazer a perícia cautelar. Na maioria das vezes, quando o seu carro dá um apontamento, seja reprova, seja restrição, seja leilão, seja sinistro, N coisas que podem acontecer. As lojas e as concessionárias não pegam, porque não é o perfil que eles trabalham, mas os seus problemas acabaram. Venha para cá para o auto repasso Baixada Santista, que nós compramos o seu veículo com qualquer tipo de apontamento de perícia. É verdade, você meu amigo, o empresário tem a frota da sua empresa, eles compram a frota também. A gente fala que frota é um dos... se você olhar aqui, viu Davi, eu estou com um monte de carro de frota aqui que eu comprei, carro de auto escola, carro de transportadora. A parte está cheia, logo, você se patilou. Em breve, nós estamos terminando uma aventurinha aqui, uma reforma, em breve uma nova auto repasso para você. Então, o que acontece? Você que é empresário e tem frota de veículos, nós compramos toda a sua frota, seja um, dois, trinta, cinquenta, cem carros. Entre em contato com a gente que nós vamos até você e compramos toda a sua frota, fazemos um pacote da sua frota. Verdade, agora Cicinho, fala para aquele pessoal que trabalha profissionalmente com o seu carro, taxista, motorista de aplicativo. Os motoristas de aplicativo e os nossos amigos taxistas são as pessoas que mais sofrem na hora de vender o veículo. E eu vou explicar porquê. Pessoas que trabalham com o veículo no dia a dia, na rotina, a quilometragem é muito alta. Eu compro táxi com 600, 700, 800 mil quilômetros. E os motoristas de aplicativos também, vem aqui com 200 mil quilômetros, 180 mil quilômetros. Caramba! E tem dificuldade para vender, porque a quilometragem, as lojas também não pegam quilometragem alta. E você tem dificuldade de vender particular porque a quilometragem está alta, mas aqui no Auto Repasse Baixada Santista, a quilometragem é só um detalhe. É verdade. Então venha para cá, indiferente da quilometragem que esteja o seu carro, prometo para você que nós vamos fazer uma boa oferta. Vou te falar uma coisa que nós nunca falamos aqui na live, mas que me perguntaram na semana passada, semana de festas. Tem um amigo meu que trabalha com peru escolar. Excelente! Que também roda muito peru escolar. Excelente! Mas eu não lembro de a gente ter tocado nesse assunto de peruêros, peru escolar. Você também compra peru escolar? Ou qualquer peru escolar. Eu estou comprando hoje três ônibus que eram de lotação de São Vicente. Dois volares e um Volkswagen, 150. Então, você que tem caminhão de porte pequeno ou cavalo de ano mais novo, ônibus peru escolar. Que tem a jet ski, que queria vender quadriciclo, moto e carro. Entre em contato com a gente, que nós estamos comprando. Outro detalhe que eu quero te falar, que eu achei bem bacana. Há muito tempo você já sempre dá a cerejinha do bolo. Cerejinha do bolo! Há muito tempo você já faz isso. E hoje eu gravei um cliente agora há pouco. E ele falou em off, não falou no ar. Mas ele falou em off. Davi, eu gostei muito daquela ideia do Cicinho, da cerejinha do bolo. Eu não vou falar a cerejinha do bolo. Mas quem vier aqui na minha loja comprar comigo, falou que viu a live, eu vou dar uma gradinha. E aí ele deu uma passagem para a Ilha Bela. A cerejinha, olha que legal. Legal, né? A cerejinha do bolo, na verdade, é para beneficiar você, cliente, que está vendendo o carro para nós. E prestigiar o canal aqui do Davi Rangel. Boa, muito obrigado. Show! Porque todo cliente que vem até nós através desse canal, a gente tem uma certeza que nós estamos anunciando na mídia certa. Isso mesmo, perfeito. Então, o prestígio é tanto para o canal do Davi, quanto para você, cliente. A cerejinha do bolo nada mais é do que nada é. Que você... Que você... Bom, bom, gostei do resumo. Tudo bem. Gostei do resumo. Mas resumindo da ópera. Perfeito. Que você vai economizar aí de 500 a 600 reais o seu bolso. Isso é fato. O que seria a cerejinha do bolo? Quando você vende o seu veículo, existe todo um custo operacional. Sem dúvida. Seja ele custo de perícia, custo de cartório, custo de logística e todo esse custo, né, passa a ser nosso. Você não vai colocar um real no bolso para nada, tá? Desde que você informe para nós que você veio aqui no Auto Repasso, Baixada Santista, através do canal Davi Rangel TV. É isso aí. Você consegue assistir tanto nas lives quanto no YouTube, né? Se você digitar lá. YouTube, Instagram, Facebook e tudo. E um detalhe, não se engane com imitações, viu? Auto Repasso e Baixada Santista, só existe uma. Só existe a nossa aqui. Já vou falar o endereço da Viva do Preventi. Manda. Nós estamos pertinho aqui na rua Jó Quintávara, número 496. Estamos aqui no Canal 1, aqui em Santos. Ok. Próximo ao cemitério do Memorial, ao lado da transportadora Transbrasa, meia quadra do Clube dos Portuários. É verdade. Se quiser falar com eles, tem o Pedrinho. É o 98196 7629. E qual que é o seu, Cicinho? 97406 8435. 97406 8435. Ou o telefone do Pedrinho, que é o 98196 7629. Estamos aqui para melhor ele atender e fazer o melhor negócio da sua vida. Antes de encerrar, vou fazer isso assim. Quem é aquele cidadão ali? Aqui é o Rafael. O Rafael cuida da parte da documentação. Ele pode ficar te petelhando depois de 14, tudo certinho. Rafa, feliz 2020. Feliz 2020, feliz 2020, pessoal. Boa. Lembrando, tá? É isso aí. Só para a gente finalizar. Aqui é tudo tomada cá, tá, Davi? Isso aí. Você vem até nós, nós já fazemos a perícia na hora. É o preto no branco. Já te pagamos na hora. Se o carro tiver débitos, nós já pagamos os débitos na hora. Você já sai daqui com o comprovante. Já sai daqui com o cartório, com tudo feito. Não fica nada pendente. Tá, então aqui no Auto Repasso Baixada Santista, melhor lugar para vender seu carro, melhor avaliação e resolvemos tudo na hora. Ficar na perícia. Encerra com o slogan, Auto Repasso Baixada Santista. O lugar certo para vender seu carro. Vem para cá, estamos esperando.